136,8 decibéis para Adriano Gomes da Dekasson aqui de Batuba. 136,8, faltando 20 segundos, categoria Estreante B. Utilizando aí um sub de 15 polegadas, 137,7, faltando 5 segundos, contagem regressiva, 4, 3, 2, 1, finalizou o tempo, marca final de 137,7 decibéis. Vindo com 137,4 decibéis, faltando 25 segundos, tentando melhorar aí, em relação à primeira marca que foi de 137,7 decibéis, faltando 15 segundos. Nesse tempo está tentando mexer ali na caixa, 137,5, melhorou em 0,1, faltando 5 segundos, finalizou o tempo com a marca de 137,5 decibéis.